Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me estranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desventar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu viacho Um tacho de água cristalina Deixa fecunda a tua semente No ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferenda E a cada manhã o meu amor te oferenda Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos aluqueando tudo a te falar E cá dentro do vento um pobre coração batendo Vou tendo um balaio cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se abaste bem ligeiro, chegue cá pra mim bateu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se abaste bem ligeiro, chegue cá pra mim bateu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Deixa eu me molhar na galho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me estranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu desvendar tua semente No vento de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferenda A cada manhã o meu amor te oferenda Minha boca te espiando e nada te dizendo Meio da luz alomeando tudo a te falar E caso for efeito abri coração batendo Contendo um bala e cheio de amor pra dar Vem me dar o cheiro que eu te dou o meu Só deixa eu ver no gelo Chega em cá pra ir pra Deus Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar o cheiro que eu te dou o meu Só deixa eu ver no gelo que eu te dou o meu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor Tchau.